O que é que sonha ainda? Olha o neném, olha o neném, olha o neném. Fala bom dia, bom dia, neném. Fala bom dia, gente, bom dia, meu Deus, meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, olha lá que menina magotosa do papai, olha, 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 tá vendo televisão? Quer ver desenho, papai, quer ver desenho, o que foi?